Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo no nosso canal. Fique à vontade para conhecer a história de Mary Lillian Enriqueta Lúcia Josefina Grisland Bells, princesa de Hete e sua surpreendente história de vida. É uma alegria estar na sua companhia novamente. Peço que você se inscreva, ative o sininho, maratone, compartilhe, indique o canal. Nos comentários, deixe sua opinião, conclusão e sugestões. Se quiser e puder, torne-se membro e nos ajude na manutenção do nosso trabalho. Então vamos para a nossa história de hoje. Você é meu convidado muito, mas muito mais que especial. Lillian nasceu em uma cidadezinha de Londres, na Inglaterra. Seu pai era Henry Bells, um advogado e comerciante de peixes. Sua mãe chamava-se Anne-Marie de Figer. Mary Lillian frequentou a escola primária das irmãs de São José, em Ostend, depois o Instituto das Senhoras do Sagrado Coração. A família era de classe média alta, sem nenhuma nobreza nem grande riqueza. Embora os seus pais fossem 100% belga, a sua formação foi 100% britânica. Em 1936, seu pai tornou-se o ministro belga da agricultura e o rei Leopoldo III o nomeou como governador-geral, ou seja, um representante real da província de Flandres Ocidental. O primeiro encontro oficial entre Lillian e seu futuro marido-rei ocorreu em um torneio de golfe, dois anos depois, que o rei ficou viúvo. Ela era uma ávida jogadora de golfe e atraiu a atenção do rei Leopoldo. Os dois tornaram-se frequentes companheiros nos jogos. A popular primeira esposa do rei tinha sido a princesa Astrid da Suécia, de quem temos vídeo aqui no canal. Algumas fontes dizem que Lillian ganhou a confiança do rei de tal maneira que passou a ser cuidadora dos seus filhos. Em 1941, Lillian e o rei Leopoldo III se casaram em uma cerimônia religiosa secreta, o que era proibido ao monarca. Meses depois, ficou óbvio o motivo do casamento. Lillian estava grávida. O anúncio público do segundo casamento do rei foi feito em 6 de dezembro de 1941, quando o arcebispo de Mecklen escreveu uma carta aberta para todos os padres ao redor do país. A carta revelou que a nova esposa do rei seria conhecida como princesa de Heth e não como rainha Lillian. A carta lida em todas as igrejas da Bélgica dizia que o rei se casara religiosamente, mas secretamente com Lillian Bells no dia 11 de setembro anterior. O casamento civil só teria lugar em novembro, ou seja, dois meses depois, em violação da lei belga que especifica que apenas o casamento civil tem força de lei. Essa notícia teve um efeito terrível na sociedade belga e seria um dos elementos que iriam desencadear a chamada questão régia. Em 1942, Lillian deu à luz seu primeiro filho, o príncipe Alexandre da Bélgica, e em 1944 a família real foi deportada para a Alemanha em um exílio forçado que seria o começo do fim do reinado de Leopoldo III. É dito que os regimes autoritários exerceram grande fascínio sobre o rei dos belgas e que a nova princesa até recebeu flores do chefe do partido nazi na Alemanha. Vocês sabem bem de quem eu estou falando. O rei Leopoldo III, a princesa Lillian e seus filhos não retornaram à Bélgica e se estabeleceram na Suíça de 1945 até 1950. Eles esperariam pela consulta popular de 1950 antes de retornar a Bruxelas, em uma atmosfera muito tensa. Os filhos do casal nunca puderam reivindicar o trono, mesmo possuindo os títulos de príncipes da Bélgica. O título de Heth conferido à Lillian nunca foi aprovado pelo governo, mas era por ele que Lillian era popularmente conhecida, apesar de que, com o casamento, ela teria se tornado oficialmente uma princesa dos belgas. Finalmente, depois de não conseguir o apoio do seu próprio povo, em 1951, ano em que Lillian Bells deu à luz à princesa Maria Cristina da Bélgica, Leopoldo III abdicou ao trono em favor do seu filho, príncipe Balduíno. Foi sua última tentativa de poder levar uma vida tranquila na Bélgica ao lado de sua esposa, mas a tranquilidade era somente um sonho mesmo. De 1946 até 1954, um novo rumor ganhou força na sociedade e era ainda mais avassalador do que a revelação do casamento secreto. Lillian Bells foi apontada como a amante do seu enteado, o inexperiente rei Balduíno, um jovem de então 20 anos. Mais tarde, esses rumores se confirmariam, mas os detalhes eu vou te contar no finalzinho do vídeo. Lillian era tão clara em provocar os belgas que decidiu desafiá-los usando as joias da adorada rainha Astrid, apesar dela mesmo nunca ter sido rainha. Além disso, ela vendeu obras de arte pertencentes à coroa sem nenhum consentimento ou consulta a ninguém. Além de, claro, viajar a sós com o rei Balduíno. Sua filha mais nova, Maria Esmeralda, nasceu em 1956. Durante a primeira década do reinado do rei Balduíno, a princesa Lillian de Hetz ocupou um papel de primeira-dama da Bélgica. Conduzia a vida da corte com firmeza e requinte, mas nunca conseguiu ser amada pelos belgas. Seu trabalho de caridade girava em torno da medicina e da cardiologia. Em 1958, criou a Fundação Cardiológica Princesa Lillian, que visa oferecer às crianças com malformações cardiovasculares inoperáveis na Bélgica a possibilidade de se beneficiarem de intervenções nos Estados Unidos, Com a popularidade muito em baixa, por decisão do governo belga, o rei Leopoldo III e a princesa Lillian foram forçados a deixar o domínio de Leincken em 1959. Um ano depois, eles se mudaram com suas duas filhas para o domínio real de Argentoy, restaurado e colocado à sua disposição pelo Estado belga. O casal recebia ali embaixadores, ministros, cientistas, veteranos, atletas e nobres. A princesa dedicava-se à gestão da sua fundação em Argentoy e à organização de recepções frequentes. O rei Leopoldo III dos belgas foi apelidado pelos súditos de O Traidor. A partir de 1960, as relações entre o rei Leopoldo III e a princesa Lillian se tornaram tensas. O amor arrebatador que levou o rei à ruína parece que não estava mais tão intenso. E como nada é tão ruim que não possa piorar, em 1960, quando Balduine e Fabiola se casaram, o governo obrigou Lillian e seu marido a se retirarem para que a madrasta deixasse de exercer sua influência sobre Balduino, o homem que ela declarava diante de toda a escolta privada. Eu sou sua. Tem vídeo por aqui contando a história da rainha Fabiola. Por sinal, é uma história linda. Após a morte do rei Leopoldo III, em 1983, a princesa Lillian continuou a viver na propriedade real de Argentói. Vendeu a tiara cartier da rainha Elizabeth, novamente provocando a ira do povo, e teve as memórias póstumas do seu marido publicadas. Lilian Bells, princesa de Hete, deveria ter ostentado o título de rainha após seu casamento com Leopoldo III, mas passou para a história, retratada como uma mulher ambiciosa, incestuosa, e como sua própria filha a chamou, uma verdadeira árpia sem coração. Árpia é um animal fabuloso, com rosto de mulher e corpo de ave de rapina. Suas relações eram melhores com o rei Alberto II, que se tornou o novo chefe da família após a morte do rei Balduino em 1993. Lilian sempre foi considerada pelos belgas como uma alpinista social, uma mulher fria de ambições desmedidas. Em 7 de junho de 2002, Lilian da Bélgica morreu aos 85 anos e está enterrada em um túmulo real ao lado do seu marido. E agora, vamos aos detalhes que eu prometi no finalzinho do vídeo. Em março de 2019, a publicação dos diários do ex-primeiro-ministro belga Arguile Van Arquer trouxe revelações secretas sobre a relação de Lilian com o seu enteado Balduino. O chefe do governo recebia o conteúdo das conversas entre a princesa Lilian e Balduino, tendo, entre outros, um só seu de Balduino para a princesa e um nunca te deixarei da princesa para Balduino. Segundo o observador de Portugal, o primeiro-ministro teria sido avisado que Balduino e Lilian viajaram para Tirol, na Áustria, num comboio noturno e dividiram o mesmo compartimento de dormir. E os escândalos que envolveram sua vida não pararam por aí. Em 2004, sua filha Maria Cristina publicou um livro de memórias onde retratou a mãe como uma mulher extremamente cruel. O livro de Maria Cristina acabou por confirmar a má fama que Lilian sempre teve. A má sintonia de Lilian e dos belgas foi notada até no momento do seu enterro. contra os desejos do povo belga e sobre protestos, ela foi enterrada ao lado da primeira esposa de Leopoldo III, a doce e amada rainha Astrid. Que história! Família é família e todas têm lá os seus pormenores. O que você achou de tudo isso? Você já conhecia a princesa de rete? Me conta nos comentários, eu te aguardo por lá. Até porque temos que fazer as conclusões desse vídeo, então vamos conversar. Um grande abraço e obrigada pela sua companhia. E aí Obrigado.